Oi pessoal, tudo bom com vocês? Tô aqui mais uma vez com um vídeo, dessa vez é um vídeo dedicado aos profissionais de festa que tem dificuldade de postar no Instagram. Então, como eu falei, esse vídeo vai ajudar aqueles profissionais de festa na hora de fazer postagens no Instagram. Se tem dificuldade na hora da legenda, às vezes posta a foto sem legenda, porque não sabe o que escrever, não faça mais isso, ok? Você precisa escrever uma legenda. E eu trouxe aqui 10 dicas de legendas pra você copiar e colar na sua postagem. Então, não tem mais desculpa, tá certo? Fica até o final, porque as 10 legendas, as 10 dicas são muito importantes e você vai anotar tudo e vai usar no seu dia a dia. E se você não é inscrito aqui no Antes da Festa, aproveita e se inscreve, porque aqui eu sempre trago muito vídeo legal que vai te ajudar tanto pra quem é profissional de festa como quem é apenas um festeiro. Então, se inscreve. Se você também conhece alguém que vai gostar desse conteúdo, aproveita e já compartilha com essa pessoa, tá certo? Então, fica até o final e vamos lá pro vídeo. Número 1, sem comentários esse seu produto. Amei o resultado. O que acharam? Onde tem parênteses, você vai colocar o nome do seu produto. 2, cada dia mais apaixonada por esse seu produto. Passe as páginas para ver os detalhes. Isso aqui é um post carrossel, aquele que tem várias fotos. 4, ainda salivando aqui nesse seu produto. Não passe vontade, hein? Comende já o seu. Isso é para produto comestível. 4, o que acharam dessa proposta? Vamos combinar. Ficou show, né? 5, que tal essa ideia para sua festa? Simples e linda ou deliciosa, se for produto comestível. Não acham? Ah, só um lembrete aqui. Se você é profissional de festa, bolo, doce, confeitaria ou papelaria e quer se aprofundar mais em algum curso, vou deixar aqui na descrição o link do meu site que tem vários cursos online que você pode se aprofundar caso deseje, tá certo? Tem vários cursos da área de festa. Vou deixar aqui na descrição para você dar uma olhada. Tem cursos de vários valores, com certeza vai ter algum que vai caber no seu bolso. Vale a pena dar uma olhada. 6, difícil escolher um só, né? Passe as páginas e aguce seus sentidos. Poste carro a céu. 7, quer beleza? Olhe quantos detalhes lindos. Também para um poste carro a céu. 8, que tal esse seu produto? Na sua festa? Muito amor envolvido. 9, cores lindas, detalhes e muito encanto nessa festa. Passe as páginas e se apaixone. Poste carro a céu. 10, se não for para surpreender, nem me chame. Olha essa beleza. Gostaram? E aí, você já conhecia alguma dessas legendas? Não? Sim? Me conta aqui nos comentários. Quero saber, se você gostou, também dá um like e aproveita e compartilha.